Hoje é aniversário do Rafael, parabéns pra você, happy birthday to you, nessa data querida, to you. Como é aniversário do Rafael, hoje a gente vai fazer o que Rafael? Vamos fazer um bolo do aniversário. Um bolo, mas não é qualquer bolo Rafael. Eu tinha simplesmente o bolo mais curtido, mais views do YouTube. O nome do YouTube. É, vai dar certo? Será que fica gostoso? Acompanhe com a gente. É uma história engraçadíssima. Oi, vocês. Sejam bem-vindos ao... Cozinhando. Me perdi aqui, desculpe. Cozinhando com o Jack e o Rafa. E o café. Ai, como é delinho. Então, me conta mais um pouquinho sobre esse bolo, Léo. Mais views do YouTube? Exatamente. Quantos views? Ele é um bolo simples, mas ele tem mais de 60 milhões de views no YouTube. Nossa. Então, e todo mundo que faz, fala que fica muito gostoso. E eu tava vendo o vídeo, ele não é difícil de fazer. Por isso, a gente trouxe aqui pra vocês. Você já experimentou o bolo de chocolate mais visto da internet? Para de ir lá ver esse vídeo, já tem bastante view. Vem ver o nosso. É, vem ver o nosso. Compartilha o nosso, inclusive. Vamos ver se fica bom mesmo. Se fica bom, você faz na sua casa. Tudo bem. Vamos pro vídeo. Vamos começar o vídeo. Que demais! Não esquecendo que isso aqui é uma aula de culinária pra gente, né? A gente que tá aprendendo a cozinhar, você já sabe. Mas deixa sua assinatura aqui na chamada, clicando no curtir. Assim, a gente sabe o que você teve por aqui. Olha que lindo! O Jackson já separou tudo. Meu Deus, Jackson, você é um profissional mesmo. Que orgulho! Vamos aos ingredientes. Primeiro, pra massa do bolo, vai açúcar. Uma xícara de açúcar. Olha que bacana. Além disso, vai chocolate também. Uma xícara de nescau, né? A gente fez. Ok. E o próximo ingrediente é o trigo. Duas xícaras de trigo. Olha que maravilha! Vão também dois ovos. Dois ovos lindos, né, Jackson? Quem que fez esses ovos? A galinha, né, Jackson? E Deus, né? Que fez a galinha, né? E fez nós todos também. E queima... Vai água também! Olha só! Uma xícara de água. Muito bom! Então, pra massa também vai fermento, né? Ela precisa crescer uma colher de sopa, Jackson, pra ela ficar grandona. Faz ela crescendo grandona assim. Olha só! É assim que a massa vai fazer. Que medo! Vamos pro próximo ingrediente, que é o óleo. Uma xícara também de óleo. Muito bom! Mas, né, pra ficar perfeito tem que ter uma cobertura, né, Jackson? Pra ficar perfeito vai precisar também de margarina, uma colher de sopa. Olha que generosa! E também vai precisar de açúcar. Uma xícara de açúcar. Muito bom! Olha só como eu tô bom de memória! E também vai precisar de chocolate, né? Porque é um bolo de chocolate, então faz sentido, né? Uma xícara de chocolate. E vai precisar também... O que é isso aqui mesmo? Leite! Muito bom! O que é que fez, Jackson? Leite! Então foi você, né? Ela tá mastigando capim? É a vaca, né? Todo mundo sabe, né? Que o leite vem o da vaca. Preferencialmente. E o que mais? Um confeito, né? Alguma coisinha, né? Um charmezinho, né? Por cima, pra ficar bom, né? Gostoso. É isso! É bastante ingrediente, mas preparo é fácil. Vocês verão. Olha que gato lindo, meu Deus do céu! Sim! Ele veio aqui assistir a gente. Ele tá bonzinho hoje, né? Não tá andando nos ingredientes. Hoje ele tá tranquilo. Ele tá com a linguinha de flor, gente. Vocês estão vendo? Eu tenho língua. Vai ter um fofo, meu amor! Por tua causa, agora eu quero um gato! Vamos pro preparo, então, Jackson? Sem enrolação. Porque é um bolo simples, né? Então, o preparo, ele é simples, Rafael. Ele tem bastante ingrediente, mas ele tem um segredo. Que o segredo a gente já começa fazendo, Rafael. Que é colocar a água e o óleo pra esquentar. A gente ferve os dois. Meu Deus! Isso que inusitado. E ligamos aqui o fogão. E aqui a gente deixa esquentando. Tem algum motivo pra ser assim? Não sei. É a receita. É o segredo da receita pra ele ficar fofinho. A gente vai colocar aqui agora também, Rafael. Hoje eu tô esperto. Tô profissional, Rafael. A gente já vai deixar aqui o forno pré-aquecendo. Beleza. A gente reclama do forno, mas a gente pré-aquece o forno. Nunca. Nunca pré-aquece o forno, daí dá tudo errado. O povo deu essa dica no comentário? Não, eu estava fazendo minhas leituras matinais. Fez seus estudos? Entendeu? Primeiro eu li a Bíblia, depois eu fui ler um livro de receitas e estava falando sobre pré-aquecendo o forno. Empolgante! Muito bem, mas se você tiver dicas, deixa aqui nos comentários pra gente poder aproveitar e aprender um pouquinho com vocês também. Precisa batedeira, Jackson? Não, eu vou bater na mão, Rafael. Tá. Hoje eu tô... Mas não precisa mesmo. Não, em nenhuma das receitas que eu vi, eles batiam com a bateria. Então tá bom. Gente, dois ovos. Colocamos aqui dois ovos no nosso baú. É baú? Com buca? Baú. Baú. Um café. Ó, a gente falou que ele estava espertinho. Filho, ó. Isso aqui é comida. Não pode. Vamos ver o pai fazendo lá. Dois ovos. E a gente já vai colocar aqui o chocolate também, Rafael. E a gente vai colocar também o açúcar. Certo. A gente já vai mexer aqui todos eles pra ele dar uma incorporada, sabe? Pros ingredientes se misturarem bem aqui. Conta pra gente, Rafa. Quantos anos você tá fazendo? Tô fazendo 32. Nossa, que velho! É. Mas cada ano eu tô melhor. Ah, você sempre fica melhor. O tempo só me favorece. Sabe, você é lindo. Gostosa. Olha só, já misturei aqui os três primeiros ingredientes. Olha que bonito que já ficou essa massa, Rafa. E agora a gente vai colocar o trigo. Pra já ir incorporando também o trigo aqui nessa misturinha aqui de chocolate que a gente fez. A gente tá usando aquela marca mais conhecida, né, Rafael? Que você falou ali nos ingredientes. Eu não vou falar porque eles não estão patrocinando a gente. Mas você pode fazer com achocolatado também. Achocolatados normais. Ah, a gente esqueceu de dar os créditos, Rafa. Esse bolo, ele é conhecido como o bolo da Cris. Cris. Bolo de chocolate da Cris. Quem é Cris, não conheço. Mas ele é conhecido como o bolo da Cris. É minha tia. Ele é extremamente famoso. Eu tenho uma tia chamada Cris. É verdade. É Cris, nega. Tá fervendo o teu azeite aqui. O teu óleo. Vai colocar assim? Aham. Deus, que perigo. Eu não sei se tá certo. Porque aqui ele ficou tudo assim, ó. Tipo uma farofa. Passa melhor aqui pelos grãos. Tá cheio de ingrediente aqui. A gente vai colocar aqui agora. Acho que vai misturar bem. É que você não mistura de novo. Tira a mão do meu receio. É o meu bolo. Tira a mão do meu receio. Do aniversário. Eu tô falando com muita amor. Eu sou aniversariante. Eu tenho o direito de ser chato. Parabéns, menina. Feliz. Ai, tá bom. Tô mentindo. Você pode, você pode. Então vamos colocar aqui. Essa mistura. Dado. Já foi. Acabou. E aqui é misturar, ó. Que engraçado. Tô achando que é algum copo nosso de medida que tá errado. Você acha? Por quê? Nossa, as receitas dão tudo errado. Não, não tá certo. Nossa, as xícaras aí. Na verdade, tem duas xícaras aí. A gente até acha que é uma xícara só. Não sejamos tão exigentes com nós mesmos. Seja menos. Tá? Não, não. Não, ele tá ficando uma massa bem bonita. Falam que é um bolo muito gostoso. Um bolo que fica fofinho, que derrete na boca. Ele é bem famoso, Rafael. Bem famosão. Tá, né? Ele tá, assim, num nível de famoso, assim, com Michael Jackson, com a Lady Gaga. Entendi. O Michael Jackson já morreu, né? Ai, meu Deus. Eu tô passada, chocada. Mas hoje eu tô muito profissional. Tô me sentindo um confeiteiro, Rafa. Que bom. É o chapéuzinho. É, e é por amor a você. Que é seu aniversário. Parabéns. Ai, meu Deus. Isso vai ser meu presente. Você sabe, né? Que eu não comprei nada. Tá. Parece que o óleo, ele faz... Nem tá deixando grudar tanto nos lados. Sim, ó. Tá uma massa linda, ó. Olha essa textura, Rafael. Tô fascinado. E o fermento? Calma. Fermento é sempre a última coisa que a gente coloca. Porque a gente não vai... Sujo aqui. O que que tem? Um fungo. Não. É o coitete? É uma micose. Entendeu? Que coisa absurda. Ai, que horror, Rafael. Isso aí que você disse é tudo burrice. O que que o nosso público vai achar de mim, de covento? Como você é burro. Pessoal, misturamos tudo. E agora é só colocar o fermento e dar uma leve mexida, Rafa. Entendeu? Porque o fermento você não pode mexer tanto, assim. Coisa suave. Isso. Por que que você não usa a colher de pau? Não, porque eu sou mais acostumado a usar essas colheres de nox, assim, de metal. Tem alguma diferença? Será no bolo? Eu sei que o povo reclama que eu não uso colher de pau, de silicone nas panelas. Gente, coisa simples, ó. Não tem muita bagunça nessa casa hoje. Já misturei aqui o fermento. Olha que bonito que fica essa massa, Rafa. Tá bom. Não é? Não ficou bonitona? Eu achei que ficou lindona. E agora nós vamos colocar ela em uma forma, ó. Ela está untada já. O que que é untar, Rafael? Colocar o pó. Qual que é o nome disso? O trigo? Trigo. A gente passa uma camadinha de óleo, joga um triguinho aqui, mexe aqui e unta a forma. Que é só pra não grudar na forma. E agora a gente despeja aqui na forma. Bom que é um bolão, né? Pra duas pessoas. É, vai ter bastante bolo. Nós dois vamos comer tudo. Bom, amanhã, final de semana, Rafael, a gente vai ter bolo pra comer. Final de semana a gente vai na avó. A gente lava pra avó, então. Já vai ter um monte de coisa lá. A gente troca bolo. Inclusive, se vocês quiserem dar um alô pra minha avó, vai lá no Instagram e no TikTok, no arroba Rafa do Mica e Jack do Mica, que com certeza a gente vai fazer um monte de história. Minha avó é um amorzinho. Ela sempre dá um oi pra vocês lá. Vai nesse sábado lá pra dar um oi pra ela também. Essa é a minha parte que resta da negócio e eu como. Pedra de barriga. E já vamos levar pro forno. Tá. 180 graus por aproximadamente uns 30 minutos no vídeo. E o nosso forno sempre demora um pouco mais. Uma hora. Mas vamos ver. Vai que dá certo. Hoje a gente já pré-aqueceu o forno, Rafa. Hoje eu tô confiante. Foi rápido, né? Muito fácil. Modo de preparo, de boa. Bastante ingrediente, mas misturou ali. Deu tudo certo. Agora vamos lavar a louça. Depois a gente volta aqui pra ver se esse bolo tá bom. Se ele estiver bom, a gente tira e já faz a cobertura. Pessoal, louça lavada. Vamos colocar a luva e vamos ver agora, fazer o teste da faca pra ver se já está pronto. Eu achei que ele não cresceu muito, mas ele tá com cheiro de bolo. Tá lá, ó. Não grudou. Não, acho que tá bom. Já? Meia hora, finalmente um bom. Só pra aquecer o forno. É só fazer o que sempre foram mandados. Já diz que pra aquecer. Você quer comer também? Também quer comer? Desculpa, eu falei em cima de você. Tiramos o bolo do forno e agora vamos para a cobertura, Rafa. Tá. Cobertura também é outra coisa que é fácil. Você vai fazer uma calda? Então, tem dois tipos de cobertura, Rafa. Tem uma cobertura que ela é como se fosse um brigadeiro, sabe? Mas eu vou fazer uma que ela fica uma casquinha durinha. Que eu me lembro também de fãs e minha mãe faziam essa cobertura. De qualquer forma, acho que eu vou levar essa criança lá pro quarto. Pra não cair nenhuma coisa quente nela. Sim. Segurança em primeiro lugar. Essa criança fica andando nas pernas dos pais. Perto de panela quente não é lugar de criança. Tá ronronhando. Não é lugar de criança. Não é lugar de criança. Hum. Agora sim, como eu vou parar a panela, Rafael, eu vou usar uma colher de silicone. Pra nossos filhos não ficar me xingando. Finalmente. Rafa, mas antes de ir pra receita, Rafael, pede pro povo se juntar nossa família, Rafael. Sim, nós temos agora aqui nossa aba, né, de membros. Que nós chamamos aqui, carinhosamente, de parentes, né? O nome de parentes. Venha ser nossos parentes. É só clicar ali na parte de membros que você já consegue fazer parte dessa família. Mas se você não puder vir no casamento, manda uma lembrancinha, né, pro casal. Manda um pix aqui. A gente vai deixar aqui pra vocês a opção do pix também. Pra que vocês mandem uns 5, 10 reais. Toda gente tá aceitando. É aniversário do Rafa. Ah, sim. É um excelente momento pra você mandar um presente. Eu quero um presente. É aniversário do Rafa. Se você não fizesse, vai ser um parente. Persona não grata. Se liga, hein. Vamos pra receita. Com a abertura, Rafael. Ligou a panela. Olha que coisa linda. Vai colocar o chocolate. Vai colocar o açúcar. Certo. A margarina. E é uma colher bem servida de margarina mesmo, gente. E aqui, ó, 100ml de leite. É um terço da xícara de leite. Colocou aqui, Rafael? Só mexer. Não tem segredo. Não tem segredo. A gente tá ali atrás, comendo manjericão. Tá queimou embaixo. Não tem segredo. Tá queimou? Não foi tão rápido. Você sabe que essa panela... Agora você não pegou, porque eu acho que fiquei um pouco preocupada. Ah, Jackson. Ainda bem que você tirou o café daqui. Tá gostoso. Tá gostoso. Eu perdi o dedão. Ai, que droga. Tô um pouco chateado com isso. Não era pra ter ficado grudado embaixo. Gente, sabe panela de esmalte? Nunca compre uma panela de esmalte. Eu não. Não também. Eu não. A não ser que vier um patrocinador de panela de esmalte, né? A gente vai dizer... Ah, mas daí é... Eu gosto. Eu queria ter uma panela de esmalte. Eu não. Se eu pudesse, eu teria. Eu gostaria de ter. Eu acho bonita, né? É bonita a panela de esmalte. Que é chique uma panela de esmalte, né? Eu teria. Não. Nem patrocinando. Dê de presente. Nem de presente. Tenho medo de dar de presente. E o presente voltava. Acho que ele tinha dado uma grudadinha embaixo. Por causa do... Não sei. Estava tentando a rejava desplicativa. Mas não sei. Essas panelas parecem que têm vida, né? Parece que tem dias que elas falam... Ai, vamos avacalhar com eles. Com esses dois idiotas cozinhando. Daí elas simplesmente não parecem que funcionam diferente. Eu boto. Agora virou uma cava da gostosa. A gente sempre tem momentos de tensão, né? Tem, tem. Mas é porque é tudo novo pra gente. Gente, a gente faz... A gente realmente testa com vocês. A gente não faz antes a receita. A gente testa... Porque assim... Vocês falam que é fácil. A gente tem que testar pra saber se é fácil pra indicar pra vocês. Aqui, ó. Deu essa borbulhada, Rafael. Mexe um pouquinho aqui e já desliga. Já tá pronta a calda. Gente, é pra ser isso, ó. Então vamos colocar em cima do bolo aqui agora. Aqui é só... Despejar em cima do bolo. Comer a mola. Não, vamos acreditar, Rafa. Vamos acreditar... Aonde você tira essa receita? Que vai dar boa! Acredita, Rafael! A cobertura não ficou lá aquelas coisas, né? Mas é que tá faltando, Rafael. Falta o gran finale, que é o negocinho aqui, ó. É que a cobertura da minha avó, tá? Que daí já é injusto, né? É, você não vai me comparar com a casa da avó, ó. Comparar com a culinária da avó, que tá aí há 72 anos cozinhando, desde que ela nasceu. E o Jaxo, né? Que é o Jaxo. Ó, né? O Jaxo que faz isso. Ó, deixa eu passar, ó. Mas a cobertura da avó, ela fica dura ainda já. E é bonitinho. Vamos jogar bastante aqui? Porque eu gosto... Ó, desperdício. Eu gosto de fartura. Fartura no granulado. Mas é você que tem que gostar, sou eu, amor, é boa. Você não gosta de granulado? Não muito. Agora vai gostar. Antes, agora, de a gente experimentar, a gente vai deixar aqui esperando 20 minutos, que é pra esfriar o bolo. Então, até daqui a pouco. Feliz aniversário! Meus parabéns! E assim eu perdi uma vista. Rafa até tomou banho, que a gente deixou aqui esfriando. Veio que esse cheirosinho. Tá limpinho. Olha só como ficou. Eu achei que ele não cresceu muito, Rafa. Hum. E também a calda não endureceu do jeito que era pra ficar, não. Mas o que importa é o gosto. Então, vamos experimentar. Vamos lá? Jackson tá destruindo o bolo. Ele não tá saindo um pedaço inteiro, Rafa. Jesus. Como é que tira isso? Meu Deus. Ele não sai um pedaço inteiro. Olha o que o Jackson fez. Gente do céu. Eu acho que não tava bom. Você te tirou meu bolo. Ai, Rafa, eu acho que não tava bom. Você é a vergonha da confeixão! Tá cru? Uhum. Aqui no meio é assim? É. Será que é assim mesmo? Isso aqui eu acho que é a cobertura. Será? Aqui embaixo é a cobertura. Foi tudo lá pra baixo. A cobertura destruiu o bolo. Vamos experimentar, vai. Então vamos lá. O bolo virou uma farofa. A cobertura destruiu o bolo, gente. Ela passou pelos lados. Acessou por baixo do bolo. Deixou ele bem molhadinho. Ficou uma farofa assim do chocolate. Tá gostoso. Temos um fatia. Não, uma fatia deu pra salvar, pelo menos. Bem no meio. O que que acontece? Esse bolo ali é bem fofo. É um bolo de chocolate. Ele é fácil assim. Gostoso. Então que a fé da tarde é um bolo que fica muito gostoso. Mas acertem na calda. Porque eu não acertei na calda. Não. Parabéns, amor. Muitas felicidades pra você. Muitos anos de vida. Tá bom. Bom, pessoal. Você chegou até aqui, neste vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Sempre que tiver um vídeo novo, você recebe bem na sua casa. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esperamos vocês nos próximos. E... Tchau você! Nossa, eu dei capo pro céu. Eu dei um neninho. Eu dei um neninho só dele. Tchau! 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 Obrigado.